Música Essa é a hora, Zé. Música Cante baixo que a menina tá dormindo. Música Meu amor voltou. Música 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 Tava onde, hein? Tava no culto. Música Tem cervejinha daí? Música Acho que eu pego. Música 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 Eu sofri, apaixonado, triste, abandonado dos pares da rua É uma imagem Tudo é minha felicidade, só dor e saudade, vento e sol sem lua Eu andava, eu procurava, todos perguntavam onde anda meu amor Ninguém sabia, até que um dia ela me ligou, minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O pédio, a tristeza e todo Amém.